Música Sejam bem-vindos ao Latitude, o grande festival literário das viagens. Óbites continua a ser um destino seguro para se poder investir. Ao nível do centro estamos com 1,4 milhões de dormidas, representamos cerca de 256 mil dormidas por ano. É substancial e de facto é por isso que trabalhamos todos os dias e é por isso que cada vez mais somos vistos como um território dinâmico, um concelho com uma inspiração para todos os outros que estão à nossa volta, mas também noutros pontos do país. Música Esta aldeia, sede freguesia, é o meu lugar. É a minha casa. E esta atividade tem que ver com a valorização do ato de caiar, à semelhança daquilo que era a realidade. Em todas as aldeias, as pessoas, maioritariamente as mulheres, caiavam as suas casas. Temos o desafio de, em 5 minutos, caiar o muro que está aqui atrás e portanto convidá-los todos a fazê-lo. Somos muitos. Música É com o maior gosto que aderimos esta proposta do município para dar a conhecer um pouco daquilo que existe no nosso território. Para este desafio tentamos juntar num espaço a apresentação daquilo que existe em toda a freguesia, que envolve muitas localidades. Música Podem entrar nesta Baterra do Quintino. Música Senhoras, agora por aqui, se faz favor, porque a latitude agora é deste lado. Sou pescador aqui nesta lagoa desde o início da vida. A título profissional, mais ou menos, há desde 2003. Mas sempre acompanhei os meus pais. Com este momento, com a ostete de gustação, sinto realmente o que é o verdadeiro sabor daquilo que é o que é o que estamos dando ao momento da Lagoa de Óbito. Música 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 É com muito gosto que nos recebemos em óbito, num contexto diferente, viajar no tempo, mas também viajar na qualidade, no tempo que estamos a viver hoje. Música 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 Nós também temos outra diversidade de produtos, porque há pessoas que não levem medidas alcoólicas. Nós temos biscoitos de ginja, bolachas de ginja, compotas de ginja, pastel de nata de ginja. Atualmente em 2023, eu sou técnica de organização de eventos, na Obras Criativa. Só para dizer que o Gustavo ficou para trás, embora a construção de Gustavo da Capela da Soeda vai ser sempre a obra da minha vida. A minha grande obra, e também, se calhar, hoje também a última obra. Música Música Música